Eu pensei que fosse dar uma palestra de uma hora, mas estamos falando em meia hora, então eu vou ser mais rápida. Eu venho de um pequeno país cujo número de habitantes é igual ao número de habitantes de São Paulo, o que significa que somos muito modestos na forma como podemos falar de nosso percurso político. Me pareceu importante poder abordar dois assuntos, dois temas que são de uma importância maior politicamente em todos os continentes no nível internacional. São a imigração e a integração, que elas estão intimamente ligadas. E por que esses temas? Porque, por enquanto, estamos em 2016, no nível internacional, nos deparamos com uma situação que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, apresenta mais de 700 milhões de pessoas deslocadas, 13 milhões de aumentos nos dois últimos anos, essencialmente ligados ao problema dos conflitos no Oriente Médio. Com isso, é claro, existe toda uma pressão demográfica e também econômica, que provém da África e da Europa também, por razões que estão ligadas às vezes a alguns movimentos radicais, mas, principalmente, ligadas a questões econômicas. E, por outro lado, como todos sabem, nós estamos numa situação de globalização, de internacionalização, e que, para todos, deve-se realizar no nível dos capitais, no nível econômico, no nível digital. Mas, quando se trata de pessoas humanas e de mobilidade humana, é claro que vemos barreiras muito maiores e mentalidades que nem sempre evoluem. Por enquanto, e na primeira parte da minha apresentação, eu vou falar de uma situação realmente difícil e pesada na Europa em termos de pressão migratória, que acarreta uma série de problemas políticos, evolução dos populismos, e isso tem uma influência muito importante na governança, por enquanto, no nível europeu. E, além do mais, há uma espécie de choque da civilização ligado à questão religiosa, já que uma grande parte de nossa imigração é muçulmana. E, por enquanto, com o terrorismo do EI, há amálgamas que estão sendo criados, o que cria um problema muito grande. Portanto, dois elementos muito importantes, a meu ver. Penso que a imigração é a história da humanidade. Não houve nenhuma civilização que se fez sem imigração. Começando pela própria Europa, que tem uma política migratória talvez um pouco autoritária, mas, contudo, pensar que um país, uma comunidade, possa permanecer homogênea durante muito tempo, infelizmente, é o que pensa uma grande parte da população. E o século XXI é o século do nomadismo, tanto o digital, quanto o humano e o econômico. E isso requer solidariedade, antecipação e outros tipos de políticas. Bom, rapidamente, vou apresentar os slides. Qual é a situação, por enquanto, no nível europeu e quanto à crise de imigração na Europa? Nós temos 65 milhões de pessoas deslocadas no mundo todo em 2015. E na Europa, em 2015, houve uma pressão migratória de 1 milhão e 255 mil pessoas, principalmente vindo da Síria, do Iraque, do Afeganistão, que apresentaram pedidos de asilo. Para a população europeia, parece ser uma invasão, embora, ao passo que, na realidade, com relação à população e aos países que acolhem os refugiados, o esforço europeu não chega nem a 8% da massa mundial, já que 70% dos países em desenvolvimento acolhem os refugiados. na Síria, 6,5 milhões de pessoas que fugiram da Síria, a maior parte acolhida pela Turquia, na fronteira turca, 2,5, mais de um milhão no Líbano e na Jordânia, ainda mais do que um milhão europeu, sem falar nas outras regiões do mundo que conhecem ou que vivem essas situações similares. tudo isso para mostrar que esse medo europeu, essa forma como alguns partidos de direita utilizam esse medo para assegurar ideias populistas, existe uma grande margem e penso que estamos muito distantes dos esforços que deveríamos fazer na Europa. Bom, diante desse milhão e duzentos mil pedidos de asilo, vocês podem perceber que há uma distribuição muito desigual na situação dos diferentes países. A Alemanha, de forma muito corajosa, com a Angela Merkel, abriu as fronteiras, acolheu quase, cerca de 400 mil pessoas que pediram asilo, e é o país que acolhe mais. em seguida a Hungria, mas esses números não constituem uma aceitação dos refugiados. É apenas o número de pessoas que passam pela Hungria em trânsito, portanto, para entrar na Europa, visto que a Hungria tem uma política muito fechada em termos de migração. Então, essencialmente, trata-se da Alemanha, da Suécia, da Áustria, da Itália, que são os países que até agora investiram mais no acolhimento dos refugiados, mostrando, portanto, que essa distribuição não é igual conforme os países. E, basicamente, os pedidos de asilo provém de sírios, iraquianos, afegãos, e com toda uma pressão vindo da África, principalmente a Eritreia, onde há problemas de guerra civil, de fome. E tivemos 330 mil pessoas que obtiveram não o Estatuto de Refugiado Político, porém o Estatuto de Proteção Temporária. E são os mesmos países, Alemanha, Suécia, Itália, que acolhem proporcionalmente o maior número de candidatos a refugiados ou de pessoas que possam receber uma proteção temporária. Bom, então, chegamos agora ao drama que, infelizmente, não é suficientemente conhecido do Mediterrâneo, por enquanto. Desde setembro de 2001, vimos o drama da morte de 3 mil americanos com o desmoronamento das torres e, em 2015, 3 mil mortos no mar Mediterrâneo, o mesmo número de vítimas, pessoas que fogem da Síria, tentam chegar à Itália, à costa italiana ou à costa grega, pessoas que vêm da Líbia, do norte da África, para tentar entrar na Europa. Com centenas de crianças que morreram no mar Mediterrâneo, o que dá uma ideia do drama humano que nós estamos assistindo atualmente. E, quando falo de 1 milhão e 200 mil pessoas, trata-se de um número que explodiu em dois anos. Em termos de mortes no Mediterrâneo, em 2015, 4,5 vezes mais do que nos anos anteriores, o que mostra todas as consequências do drama da situação síria. Como ocorre essa problemática, a problemática da distribuição na Europa, o que acarreta uma série de problemas políticas? Vocês podem ver aqui nesse mapa o conjunto do que nós chamamos de hotspots, os pontos de chegada dos diferentes refugiados que foram instalados com a ajuda da União Europeia do apoio administrativo. Então, foram instalados centros para tirar as impressões digitais, organizar os primeiros registros, cadastros. E existe um problema de distribuição que deve ser organizado na União Europeia. Isso não é obrigatório, porque nós ainda não estamos muito adiante em termos de unicidade política. Então, isso cria uma série de dificuldades para que os países concordem da melhor maneira para ajudar a Grécia, a Itália, para que haja uma distribuição mais justa dos refugiados nos 21 países europeus. Os países do leste europeu, culturalmente, historicamente, têm dificilmente ou têm maior dificuldade em aceitar a imigração. A Hungria, os países dos Balcãs, fecharam suas fronteiras com políticas muito reservadas em termos de imigração. Outros países abrem mais, mas a carga é realmente muito mal distribuída. Então, nós propusemos reinstalar, ou seja, aceitar o número de refugiados que se encontram fora da Europa, 72 mil, o que não é muito com relação à massa de 6,5 milhões de refugiados sírios que se encontram ao redor da Síria. E, por outro lado, pela primeira vez na Europa, houve uma proposta de poder redistribuir 160 mil refugiados que se encontram na Grécia e na Itália redistribuídos em outros países europeus. Dois anos após esse acordo, ainda há muitas dificuldades para que essa distribuição seja feita. A Polônia e a Hungria, por exemplo, recusaram. E, então, há uma desigualdade em termos de territórios. E isso é feito essencialmente para aqueles que vêm da Síria e do Iraque, visto que são os países mais afetados pela chegada do exército islâmico, do Daesh. isso mostra a que ponto nós temos uma dificuldade de unidade política, mas mostra também por outro lado, normalmente na Europa nós temos o que nós chamamos de zona xinguina, zona em azul, onde não há mais controle de fronteiras, a livre circulação das pessoas, e normalmente o controle nas fronteiras foi proibido. Mas, desde essa crise de imigração, foi aceito, o que nunca havia sido aceito antes é que os diferentes países fechem as fronteiras ou organizem controles nas fronteiras, principalmente toda a rota dos Balcãs, Macedônia, etc., Bulgária, e a Áustria, até mesmo a Suécia, que foi um dos países mais generosos do momento, se viu obrigada a estabelecer um controle nas fronteiras para evitar um afluxo maciço. mas sem nenhuma política global, o que traz muitos problemas políticos. Então, estamos voltando atrás no nível europeu, voltando ao controle nas fronteiras, com uma espécie de egoísmo nacional, onde o atendimento é feito de forma variável nos países e com uma série de países, e, aliás, esse é um dos temores, que estão limitando cada vez mais a forma como aplicam a Convenção de Genebra, ou seja, a Convenção Internacional que organiza os direitos de asilo no mundo, já que o número cada vez maior de países realizam procedimentos acelerados que não permitem conhecer os dossiês ou, então, limitam os direitos dos refugiados no tempo. Eu estou na oposição a nível do nosso governo federal, que é um governo de direita, mas ele decidiu que se daria o direito de asilo durante cinco anos e depois ver se seria renovado ou não. Antigamente, era um direito definitivo. Outros países também estão fazendo isso. Existem práticas inaceitáveis de alguns países. A Dinamarca, por exemplo, quando os refugiados políticos chegam lá, exigem que eles deem uma parte de seus bens, dinheiro, joias, para pagar uma parte desse asilo político. Então, existem questionamentos ao redor da questão do cumprimento ou do respeito à Convenção de Genebra. Bom, diante desse choque migratório e a rota dos Balcãs tendo sido fechada pelo controle fronteiriço de uma série de países, a União Europeia teve de fazer um acordo com a Turquia, que tem uma posição estratégica. A Turquia é indispensável para identificar os jovens que saem dos nossos países para combater no exército islâmico. Vocês sabem que há cerca de 500 até 2 mil jovens europeus, muitas vezes de origem marroquina ou do norte da África, que foram lutar junto ao exército islâmico e voltam aos seus países e têm perfis terroristas. Então, precisamos da Turquia como país tampão e também precisamos da Turquia porque é o país que está mantendo uma série de refugiados no seu solo. Então, a Europa foi obrigada a estabelecer um acordo que chamamos de o acordo da vergonha com a Turquia com 30 bilhões de financiamento para os campos de refugiados e foi pedido à Turquia que controlasse as fronteiras e as costas para a Grécia para evitar o fluxo migratório porque durante 2015 e início de 2016 havia 10 mil pessoas que chegaram à Grécia por semana naqueles barcos e até maio 2 mil mortos novamente durante as férias também. então a ideia era dizer que se aceitariam devolver as pessoas não regulares para a Turquia que eles retornem à Turquia ou então há um refugiado sírio dos campos que pode entrar de forma legal na Europa com a ideia também de que a Turquia seria obrigada a reinvestir com esse dinheiro em política educacional e em política social dos refugiados e como obrigação por parte da Europa de reabrir as discussões quanto à adesão da Turquia à União Europeia. O grande problema é que para isso a Turquia deve ser considerada um país seguro em termos de refugiados políticos. Ora, a política de Erdogan é uma política cada vez mais repressiva onde há centenas de tentações a Amnesty International e outras instituições estimam que não se trata mais do país seguro como se imaginava. Existe um problema político muito grave proveniente também dos países políticos europeus que não querem mais abrir as discussões com a Turquia já que ela não está respeitando as condições dos direitos humanos. Mas é uma condição sine qua. não para que a Turquia mantenha os refugiados. Então, por enquanto, há dois ou três dias o primeiro-ministro turco disse novamente se vocês não abrirem, não reabrirem os debates, as discussões sobre a adesão da Turquia à União Europeia, eu vou mandar de volta os refugiados. Vocês podem ver o nível de discussão. A União Europeia teve em sua história os refugiados da Segunda Guerra Mundial que passaram por uma mobilidade desastrosa na Europa. A Europa tem um dever moral de aceitar e de abrir suas portas cada vez mais para a política dos refugiados, sírios principalmente. Nós falhamos nas intervenções para solucionar os conflitos quando estavam no início e nós não estamos conseguindo pois se trata de refugiados de guerra, mas não conseguimos abrir nossas fronteiras. Então, existe aí um verdadeiro problema na Europa que não é compartilhado da mesma forma por todos os países, principalmente entre os países do leste e os países fundadores. Eis aqui o mapa da imigração. Todas as linhas pretas são as linhas de fechamento de fronteiras. Então, a única solução dos refugiados seria passar pela Grécia ou pela Itália, o que cria essa pressão importante. Diante desta solução, o que deve fazer a Europa que está meio paralisada e está dividida não apenas entre a direita e a esquerda, mas entre a visão dos países que querem mais Europa em número cada vez menor e outra parte de países que são cada vez mais eurocéticos. E penso que, em primeiro lugar, é preciso se concentrar no objetivo da União Europeia, que é o de reencontrar o que é possível federar no século XXI os países europeus e com que tipo de valores. Sempre falou-se em direitos humanos, humanismo, diversidade. Eu penso que essas reafirmações devem ser feitas absolutamente, principalmente numa situação em que vemos a chegada de Trump no poder, vemos a ascensão do populismo em diversas democracias europeias. Até agora, nós não fomos capazes, e esse é um grave erro, de ter uma política estrangeira comum entre os 21 países e, portanto, uma política comum de asilo. não conseguimos ter o único corpo de regras e de procedimentos e uma autoridade que possa decidir, tomar as decisões, descrever de que forma se aceitam os refugiados, sempre respeitando a Convenção de Genebra. da gestão das fronteiras, abrindo as fronteiras, sem pôr isso a países em falência, tal como a Grécia, que tem enormes problemas econômicos e orçamentários, e que está carregando sozinha esse controle nas fronteiras. Se nós não fizermos isso, jamais conseguiremos resolver um problema. Nós vamos continuar nos dividindo e a Europa vai se tornar cada vez mais fragmentada após ter passado 50 anos para a sua construção. É preciso ser vigilante quanto ao cumprimento da Convenção de Genebra, isso em todos os países. Há várias evoluções que são preocupantes, a meu ver, como eu já disse aqui. Penso que devemos ter uma política comum de distribuição. Então, a regra na Europa era o país de chegada é aquele que deveria regular e acolher o refugiado, o que dava uma carga muito excessiva para a Grécia e para a Itália. Então, essa distribuição tem de ser obrigatória e não voluntária, com critérios claros e tentando obter um acordo político neste ponto. Penso também que devemos enfrentar, em vez de sermos uma Europa egoísta de fortaleza, é preciso enfrentar desde o início e ter um papel político muito maior na Europa sem deixar sempre os Estados Unidos decidirem por nós e, portanto, enfrentar a origem dos deslocamentos. ou seja, temos de ser muito mais preventivos. Nós sempre deixamos os protagonistas norte-americanos serem mais atuantes do que nós mesmos, mas temos de ser muito mais ativos para solucionar os problemas de desenvolvimento da África, do norte da África. Contrariamente ao Brasil, que tem um oceano, nós estamos muito próximos. A Europa é muito próxima de um continente que tem um crescimento econômico muito baixo, com uma juventude desesperada, sem ter uma pressão para... É uma questão de sobrevivência e eles têm esse sonho de ir para a Europa. Então, nós devemos massificar nossa política de desenvolvimento de maneira única para evitar esse afluxo de pessoas. Essas políticas, é claro, já estão em curso, mas não de forma ampla. Então, ter uma política de migração muito fechada ou de migração econômica muito fechada, contrariamente ao Canadá ou Brasil ou outros países, é um erro, pois isso força uma criminalidade que são aqueles passadores, os passadores, os refugiados, com eles, circulam milhões de... muito, muito dinheiro e teríamos que ter uma política de migração muito mais refletida no nível europeu e muito mais aberta com relação às necessidades demográficas que temos, pois a população da Europa está envelhecendo cada vez mais, com os encargos para a previdência social cada vez maiores, uma diminuição da taxa de natalidade. Então, perante a opinião pública, que tem medo dos refugiados, porque, infelizmente, nos atentados encontramos passaportes de refugiados, portanto, nos ataques suicidas, então, faz-se uma mistura entre os refugiados e os terroristas, temos de desmentir isso, mas também temos de ousar ter um discurso econômico a respeito da imigração. Para aqueles que não são generosos, aqueles que têm medo, temos, após fazer todas as análises do FMI, do PNUD, da OCDE, seja através dos picos de migração, seja por ter migrações lentas, sempre houve um efeito positivo no final das contas, quer nos salários das pessoas originárias do país, porque o refugiado ou o imigrante acaba aceitando cargos que não são aceitos pelos nativos, entre aspas. E, fiscalmente, do ponto de vista fiscal, após um período de adaptação, a coisa fica muito melhor. eu acho que, em um prazo maior, nós conseguimos curvas mais positivas. Este é um discurso que nós devemos manter e transmitir para abrir a mente de nossos cidadãos e evitar esse recuo, esse medo, esse medo do estrangeiro que nós estamos vivendo por enquanto. Não sei quanto tempo me resta. Bom, então, eu vou falar a respeito da situação na Bélgica. Eu tinha muito material aqui, mas, como eu tenho pouco tempo... Bom, o que eu queria dizer é que, na Bélgica, 20% da população é de origem estrangeira. Fundamentalmente, contrariamente aos temores das pessoas, em política estrangeira e em pessoas que têm a nacionalidade estrangeira, são dois terços dos cidadãos europeus. Mas, quando vemos as pessoas, os imigrantes que vêm e que optam pela nacionalidade belga, são pessoas que vêm principalmente da Turquia e do Marrocos. Nós temos uma grande imigração que vem do Marrocos e de países muçulmanos, o que, é claro, traz à tona o problema desse amálgama com os terroristas. Isso explica, também, o recrudescimento da xenofobia, do racismo, tanto na Bélgica quanto na França, onde a comunidade muçulmana, por enquanto, está vivendo momentos muito difíceis. Existe um medo enorme de atentados, uma confusão entre o extremismo do EI e o extremismo e a religião e a religião muçulmana com discussões sobre os véus e ações que são cada vez mais frequentes e nem sempre condenadas, infelizmente, por determinados países. Então, o clima está bastante difícil. Rapidamente, vou falar a respeito do segundo aspecto. Eu falei a respeito da situação em termos de asilo, a pressão que a Europa está sofrendo por enquanto. Então, quais são os desafios da integração na Europa, na Bélgica? Nós implantamos várias políticas há vários anos, porque, na Europa, nós tivemos uma política de imigração de diferentes âmbitos. Na França, na Alemanha, há 50 anos, nós todos tivemos uma enorme imigração turca, principalmente na Alemanha, há quase 3 milhões de turcos. Na Bélgica, também. Um pouco na França, uma grande imigração do Marrocos, na Bélgica, com refugiados de religião muçulmana, argelinos e marroquinos, na França, uma grande imigração de tipo africana. Na Bélgica, tendo colonizado o Congo, nós temos um grande número de congoleses que se tornaram belgas, e também pessoas da Guiné, do Burundi, e de outros países africanos. as políticas que nós implementamos, mesmo se no início não houve, infelizmente, uma antecipação, uma integração obrigatória nos anos 50, 60 e 70, onde o que se achava é que as pessoas viriam trabalhar ali e depois voltariam aos seus países. Mas, evidentemente, essas pessoas não voltaram aos seus países, mas nada foi feito em termos de política de integração. então, aos poucos, fizemos investimentos nos bairros, são bairros onde há pouca diversidade, às vezes, trata-se de guetos onde se encontram as comunidades, nós investimos nas escolas, nos jovens, políticas sociais, direito à assistência social, etc., enfim, para todas as pessoas sem recursos. Nós também favorecemos políticas que nós chamamos de discriminação positiva, onde se investe cada vez mais no ensino, na educação, a luta, o combate à discriminação, ao racismo, às políticas culturais, à educação popular, etc. Mas, apesar de tudo isso, isso representa um grande orçamento em muitas políticas, com também sucesso, muito sucesso. Temos uma classe de advogados, médicos, políticos, bastante numerosa, que são de origem africana, por exemplo. Alguns partidos de direita falam que a integração é um fracasso total, mas, a meu ver, é também um sucesso. E os problemas que temos agora são justamente o que eu expliquei aqui, e que nós tentamos evitar. Infelizmente, não foi o caso na época. A partir do momento em que uma pessoa entra na Bélgica, existe um programa, como o Canadá já faz há muito tempo, um programa de atendimento dessas pessoas, onde se ensinam a língua. Muitas vezes, mulheres de origem turca ainda não falam francesa, porque elas permanecem em sua comunidade e assistem à televisão turca. Então, nós implantamos percursos de educação obrigatórios no sentido de antecipar políticas de acolhimento. Também oferecemos cursos de cidadania sobre valores, instituições, etc. Estes dois pontos são importantes. Também tivemos muitos efeitos perversos de uma política de preposição familiar, principalmente nas famílias marroquinas ou da África do Norte. A cada geração, a pessoa que mora na Europa vai buscar o marido ou a mulher em seu país de origem. Então, a impressão é que temos que toda vez recomeçar, porque o cônjuge vem e temos de recomeçar tudo, ensinar tudo. em vez de termos uma evolução da terceira, quarta geração, vemos a mesma problemática. Então, esta política de controle familiar é talvez muito severa, mas é que isso, às vezes, nos impediu poder trabalhar durante cerca de 30 anos a questão da evolução das famílias. temos um grande problema com relação à diversidade nas escolas. 95% de pessoas da mesma origem se encontram nas escolas e isso não cria a inserção social e as relações sociais. Isso cria também problemas de atrasos na escola e isso, para mim, é um dos pontos mais essenciais. Há poucos meses, eu ainda era ministra do ensino da educação, e então estamos realizando muitos esforços nesse sentido. Temos também muitos problemas de discriminação na contratação. Quando a pessoa se chama Mohamed e tem uma foto com determinado tipo físico, mesmo se essa pessoa tiver o mesmo diploma, mesma experiência, existe uma discriminação na contratação que, às vezes, é voluntária. Isso representa um problema enorme para os jovens que tanto se esforçam para se formar e que acabam, 50 anos depois da chegada dos pais, permanecem sendo cidadãos de segunda classe, de segunda ordem. E isso precipitou, em parte, é claro que houve outras razões, mas isso precipitou, de certa forma, também o radicalismo. também temos problemas de racismo e o problema mais importante que enfrentamos agora e eu mesma como ministra do interior tive que enfrentar esse problema há três ou quatro anos que vemos esse problema de radicalização. Na Bélgica, na França, na Alemanha, em todos os países europeus, de repente, esses jovens que nasceram em nossos países, que frequentaram as escolas de nossos países e que provém de famílias que não são radicais. As mães não usam véu, são mulheres que trabalham e, de repente, esses jovens, num dado momento, dentro de um fenômeno de mal-estar e também sectário ligado à atração pelo discurso extremista religioso do exército islâmico, jovens que mudaram, então, e entraram nesses movimentos radicais. Foram para a Síria e para um pequeno país como a Bélgica, Bruxelas, por exemplo, onde há 1 milhão e 200 mil habitantes, tivemos 200 a 300 pessoas jovens que saíram de lá e nós temos uma grande dificuldade em captar essa evolução que é uma evolução que é de ordem psicanalítica, que tem a ver com a influência financiada pela Arábia Saudita, ligada à ausência de pares, de pais, presença de famílias monoparentais, atração pela internet, métodos de influência desses jovens que buscam o absoluto e esses métodos são, às vezes, muito eficazes. Então, por enquanto, esta é a grande dificuldade que estamos enfrentando. Nós formamos professores de religião muçulmana, nós pesquisamos muito na internet, mas, principalmente com as redes sociais, há discursos que nós não conseguimos eliminar isso, e eles influenciam os jovens muito rapidamente. Essa é uma das maiores dificuldades com relação a aceitar na Europa uma raiz cristã. Num dado momento, a inserção do Islã, temos 400 mil muçulmanos na Bélgica, há mais de 5, 6 milhões de muçulmanos na Europa. Então, está se tornando uma religião europeia e ela evoluiu com influências estrangeiras. O Islã Malikite, que vem do Marrocos, é bem moderado, mas sofreu influências que perverteram o discurso. Temos também a influência da mídia de Al Jazeera, que importa os conflitos do Oriente Médio, a questão do conflito entre Israel e os palestinos. Toda a história do Islã a respeito dos valores religiosos. Enfim, por enquanto, penso que esse é um dos maiores vetores de dificuldades entre os jovens de origem muçulmana. Em Bruxelas, representa mais de 50% da população. Então, existe uma espécie de recuo, de fechamento das comunidades. Também, a política penitenciária não permite uma reinserção, acaba reforçando a revolta. Bem, eis, portanto, as diferentes problemáticas com as quais nos deparamos. E, para concluir, eu gostaria de apresentar algumas soluções. por enquanto, na Europa, assim como nos Estados Unidos, com relação à problemática da diversidade, voltou um discurso muito fechado, onde se exalta homogeneidade, coisa que não será jamais possível numa democracia ou num mundo do século XXI. Temos de fazer o luto disso. mas a diversidade é a evolução da sociedade de amanhã. Portanto, é uma oportunidade, não é um futuro. Temos de ter uma outra abordagem, uma outra visão. Eu não sou... Então, na França, o grande discurso para as eleições presidenciais é o seguinte, vocês estão em nosso país, vocês têm de se assimilar, ou seja, têm de aceitar, adotar os valores da República. O candidato Sarkozy, há 15 dias, disse que a França, a origem da França era Verset de Torrix, era, enfim, alguém que veio da invasão dos francos, ou seja, no início do século II. Mas é uma forma muito com imbuída de desprezo para falar a respeito dessas origens. Então, eu não penso que a assimilação seja uma solução. Não penso que o comunitarismo seja uma via para as sociedades. Como foi o modelo anglo-saxão? Cada um vive em uma comunidade fechada, existe uma coexistência, mas não se casam juntos, não se misturam, não têm relações. Isso também, para mim, não é um modelo de relação, eu disse, de sociedade, e eu defendo um modelo de interculturalidade. Ao mesmo tempo, existe uma base em comum, uma base comum de valores, valores sobre os quais não transigimos numa sociedade europeia ou ocidental. a democracia, o Estado direito antes do Estado religioso, a igualdade das mulheres, relação com a recusa da violência e do extremismo. E, ao lado disso, existe um cursor de respeito pela religião, pela diferença, respeito à diferença, respeito à religião, adaptação das horas de trabalho, com relação à identidade dos outros, e, principalmente, uma diversidade total na escola e que as pessoas possam conviver com as suas diferenças. e essa política nem sempre é defendida na Europa. O segundo ponto, bom, essa apresentação mereceria três horas, mas é importante ter uma política sobre os jovens de origem estrangeira com relação aos laços com suas famílias, aprendizado da língua a partir dos dois, três anos de idade e também favorecer a diversidade nas escolas, o apoio às famílias, lutar contra o radicalismo e também contra o racismo da mesma forma. Com o medo dos atentados na Europa, tudo se focou na luta contra o radicalismo, o que é necessário em termos de segurança, mas, ao mesmo tempo, acaba criando uma confusão, uma mistura com os muçulmanos. Se, com a mesma energia, nós não lutarmos contra a islamofobia e contra o racismo, nós vamos acabar falhando em nossas políticas, pois os dois elementos se atraem. Quanto maior o número de racistas, maior a discriminação e maior a possibilidade de jovens adotarem ou entrarem em grupos radicais. Enfim, há uma série de painéis, de decisões e, finalmente, o que devemos resolver com as comunidades é a criação de um islam europeu que seja respeitado, que se desenvolva como uma religião reconhecida, o que é o caso na Bélgica, e onde se tenta, para além do reconhecimento das mesquitas, etc., em que tentamos desenvolver um islam intelectual que recusa a dominação estrangeira, os dogmas estrangeiros e que se desenvolva enquanto um islam europeu. É um dos temas importantes atualmente. Peço desculpas por ter me alongado, mas trata-se de um tema bastante complicado. Obrigada.